Não choro Esse canto é pra desabafar Por quem eu tanto amava Hoje só me faz chorar Ferido, magoado e abandonado Vou vivendo por viver O coração batendo acelerado Eu preciso ter cuidado para não enlouquecer A minha vista está escurecendo Eu sinto que aos poucos eu vou morrendo Mas tenho certeza que se eu morrer Vou morrer por amor Sozinho, eu sigo Sofrendo, procurando aquele amor É triste viver na sólida Eu não sei o que é que eu faço Pra enganar meu coração Ferido, magoado e abandonado Vou vivendo por viver O coração batendo acelerado Eu preciso ter cuidado para não enlouquecer A minha vista está escurecendo Eu sinto que aos poucos eu vou morrendo Mas tenho certeza que se eu morrer Vou morrer por amor Ferido, magoado e abandonado Ferido, magoado e abandonado Vou vivendo por viver O coração batendo acelerado Eu preciso ter cuidado para não enlouquecer A minha vista está escurecendo Eu sinto que aos poucos eu vou morrendo Mas tenho certeza que se eu morrer Vou morrer por amor Por amor